A CBF realizou no último dia 25 de setembro o primeiro draft do Brasileirão Feminino. A ordem de escolha foi sorteada e os times tiveram à sua disposição 20 jogadores da seleção permanente. Para que uma divisão pudesse acontecer, quatro times puderam escolher três jogadoras e os outros apenas duas. A divisão ficou da seguinte forma. Rafael e Thaísa no América Mineiro, Darlene e Luciana no Rio Preto, Gabi Zanotti e Hillani no Santos, Formiga e Bia no São José, Raquel, Jéssica e Bárbara no Botafogo, da Paraíba, Andressinha, Camila e Andréia no Tiradentes, Fabiana, Thayla e Letícia no ADECO e por último, Mônica, Maurini e Rafaela Travalão no Flamengo. Os times que puderam escolher foram apenas aqueles que se classificaram para a segunda fase do campeonato. O comentarista Rafael Alves traz mais informações. Draft feito, atletas distribuídos para suas equipes e assim começando nesta semana a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino. O que a CBF fez na semana passada vai de fato impactar na segunda fase? É o que esperamos. Porém, embora elogiável a atitude da CBF, ainda temos algumas ressalvas. Isso porque a gente sabe que a modalidade está muito desnivelada em termos de estrutura. A gente sabe, por exemplo, que equipes como o Santos, o Centro Limpo, o próprio Flamengo, coordenado pela Marinha, o São José, multicampeão, são equipes muito melhor estruturadas que, por exemplo, o Botafogo, Tiradentes e a América Mineira, que até semanas atrás estava se trocando num quiosque na linha Independente. Será que essas equipes que tiveram seus méritos de passar para a segunda fase, será que elas vão conseguir abrigar atletas de seleção brasileira que até meses antes estavam disputando um torneio de alto nível na Copa do Mundo de Futebol Feminino? Tomara que isso esteja errado. Vai ser bom para as equipes se elas de fato conseguirem fazer isso, afinal, quem ganha é a modalidade, é o futebol feminino. Mas infelizmente a gente não tem essa garantia nem para as principais equipes. Embora a gente saiba que essas principais equipes já estão na modalidade há mais tempo e disputam por títulos, ok, mas essas equipes pequenas. Mas uma coisa é fato, o CDF precisa repensar o formato do Campeonato Brasileiro Feminino. Isso porque, com essa maldita regionalização que eles insistem em colocar, alegando falta de verba ou contenção de despesas, acaba com a competição. As principais equipes já se enfrentam na primeira fase. Isso faz com que equipes menores se classifiquem. Não que elas não mereçam, elas merecem sim, como todas as outras que estão competindo, mas um desnivelamento claro que não justifique essa discrepância entre grupos 1 e 2, ou grupos 3 e 4, por exemplo. Hoje temos Botafogo na Paraíba, Tiradentes no Piauí e América Mineiro. Começam pela primeira vez, com exceção do Tiradentes que já esteve próximo, para disputar essa segunda fase. Mas será que essas equipes vão fazer jus ao que fizeram na primeira fase? Será que quando enfrentar essas equipes como São José, Centro Olímpico, será que elas vão enfrentar de igual para igual? Esperamos que sim. O marco. Mas, considerando a realidade do Futebol Feminino, sabemos que isso é bem difícil. Enquanto ao draft, que bom que ele continue. Mas é importante. Ele só não tapa o buraco hoje. E assim vai ser. Tudo bem? Se inscreva na página do PFF TV e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol feminino brasileiro e mundial. Acesse também nosso site, www.planetafutebolfeminino.com.br. Até mais! Acesse também nosso site www.planetafutebolfeminino.com.br. Acesse também nosso site www.planetafutebolfeminino.com.br.